O prefeito Temir, as lideranças de Barreiras, do Oeste, da Bahia, Fito, pelo cancelamento da minha última visita. Já há algum tempo, o meu desejo de estar aqui em Barreiras, do Oeste, conversando um pouco com vocês. Tinha sumido para uma sexta-feira como essa, querer fazer um evento, passar para o evento, muito melhor realizado lá em São Desiderio, pelo prefeito Temir. Mas a política e a vida é do jeito que ela é. É, naquele momento, prazo final, para a filiação de novos jogados nos nossos partidos, uma articulação que sinaliza muito para o futuro. Com o prefeito Salvador, meu querido amigo E.C.M. Neto, nós tivemos o primeiro FDCB, GNDP, a figura de Bruno Reis, deputado estadual, e tivemos que aventar um encontro com o partido, o que terminou tornando impossível a minha chegada a tempo aqui. em Barreiras para seguir para São Desiderio. Portanto, fica aqui, eu que já fiz isso através da imprensa, mas acho que é meu dever, uma demonstração, mais ou menos, respeito que tenho por essa região, reafirmar que eu tive muito tempo por conta daquele, daquele, vamos chamar assim, de infinito aspecto contra o tempo. Mas, garanto a vocês que estão engajados no mesmo projeto, foi um ato capaz de sinalizar muito claramente o que nós estamos construindo pra frente. Eu quero cumprimentar e agradecer com muito carinho a presença do Zé Coma, prefeito do Anderley, do Ney, prefeito do Moacitão, do Aquim, prefeito de Santa Rita. E a gente está aqui no telefone, que eu tenho exibido o Marcelo, que estava em deslocamento da barra pra cá, pra ele não ter tempo de chegar ainda. Cumprimentar todos os vereadores, na figura do Carlos Dito, presidente da Câmara, cuja presença é ainda mesmo. Falar aqui de alguns que militam no meu partido há muito tempo. se a presença do nosso presidente, Walter, o Zé Pial, um do que ele tem ações antigas, aqui de Barreiras e lá de Mundo Novo. Registrado também, eu sei que ele não está aqui, mas eu queria deixar um abraço a mais do outro pra RECIC. Estou com saudade dele. Se está aqui a presença dos ex-prefeitos, Martiriano, Bel, Foucos e o doutor Zé Zé, César Rodrigo, com a sorte, futuro deputado estadual, Lúcio Vieira Lima, deputado federal, que aqui, com esse jeito escrachado dele, fez, você tome cuidado. A maior cantada que eu já vi ele dar aqui nos seus votos dele, que eu tive esse retinho dele, foi caramontada dos votos aqui. Mas enfim, eu quero cumprimentar a todos. Me dizer a vocês, nesse bate-papo que eu quero cravar, cada homem que está no foguete, Barreiras e Oeste da Bahia, que quando eu vejo vocês repetirem e se queixarem do abandono que vive o Oeste do nosso Estado, eu fico ainda mais preocupado com o futuro. Quero lhe trazer o testemunho. Essa queixa não é apenas o Oeste da Bahia, infelizmente. Oeste. Obrigado.